Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Você sabe que vai vir a Mary Bale e vai for lá! Vamos lá pra vir seu nome de Mount Everest. Você é o meu nome? Ah, então estava pronto! Você sabe que vai vir para Minha Balea aqui, ainda sem que não ir para Minha Balea aqui. Você sabe que vai vir a Tengu e vai para Minha Balea? Tengu. Você sabe que nós deveríamos ir com uma série de Minha Balea, Vou ver você, estou eu, estou aqui para você. Esse aqui está aqui. O outro o outro. Aqui está aqui está aqui, onde a chora gura seiliyor? Não, eu sei que a chora gura está tudo! Deve ter o outro. A chora gura está tudo! Isto aqui está no menos, né? Não, está aqui está no meu lugar. Ah, o outro o outro está chegando aqui. Começando ali, aqui está o cidade. O que é isso? 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 O que é isso?